Olá, seja bem-vindo ao canal da Enfoque. Hoje, quarta-feira, 4 de abril de 2018, nós estamos começando mais um criptográfico. E aqui nós vamos olhar os gráficos da Enfoque e tentar extrair deles indicações lógicas sobre o comportamento futuro das criptomoedas. Vamos, como sempre, começar com o Bitcoin. Mas não deixe de ver o vídeo até o final, porque eu vou fazer algumas análises e algumas considerações para você que, eventualmente, vai deixar de possuir Bitcoins, seguindo a nossa recomendação. Porque, apesar de não ter olhado o mercado nas últimas horas, vou olhar agora, eu acho que Bitcoin está dando uma indicação importante de baixo. E a gente tem opções aqui para você, eventualmente, continuar no mundo das criptos e sair temporariamente, que seja, de Bitcoin. Então, vamos lá. Eu estou aqui mudando para o terminal Enfoque. E agora, estou mudando para o nosso Enfoque. E vamos falar de Bitcoin que está aqui. Primeiro, vamos falar de Bitcoin no longo prazo. E eu tenho algumas considerações a fazer. Ainda que a gente tenha uma indicação de baixa, minha gente, a gente tem que levar em conta que nós estamos numa tendência de alta de longo prazo, de longuíssimo prazo, iniciada em 2015. Aqui, eu acho que esse fundo aqui inicia a nossa tendência. e nós temos, na verdade, três retas de suporte que a gente pode ficar de olho. E cada uma delas eu vou diferenciar aqui com cores. E também... Bom, muito bem. Então, nós temos essas três retas. A primeira parte daqui do início das cotações do Bitcoin, em 2010, e passa nesse fundo aqui de 2017. A outra sai do fundo de 2015, passa também nesse fundo. E a outra sai desse fundo aqui de 2011 e passa por aqui. O resultado é que nós temos três retas que podem estar demarcando a tendência de baixa de longo prazo do Bitcoin. De maneiras que o Bitcoin, os preços, eventualmente, podem chegar até essa reta, que eu acredito que seria encontrada lá para os 5 mil, ou podem chegar nessa outra reta aqui, que seria encontrada, digamos que fosse por aqui, estaria sendo encontrada 3.200 ou até 3 mil dólares. Então, essas três hipóteses podem, sim, acontecer. A gente tem um suporte... Além disso, nós também temos esse último movimento de alta, que se a gente traçar Fibonacci aqui, e agora eu já vou para Candlestick, se a gente traçar Fibonacci, nesse movimento, a gente tem o primeiro nível de correção, 0.382, aqui, que já foi atingido. O segundo seria aqui em... 4 mil, em torno de 4 mil dólares. E o terceiro é exatamente 3 mil dólares, tá? E coincide com esse topo aqui, com esse fundo. Então, o suporte mais importante é 3 mil dólares. E vejam, pode muito bem acontecer isso aqui, ó. Pode acontecer isso aqui, e depois pode acontecer isso aqui. Fica ruim isso? Não, não fica. Está perfeitamente de acordo com outras oscilações passadas do Bitcoin, ó. Por exemplo, essa daqui, que foi a onda 5 da onda 1, né? Essa aqui foi a onda 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa aqui foi a onda 1, foi composta de 3 ondas, onda 1, 2, 3, 4, 5. Então, se a gente pegar a onda 5 da onda 1, e a gente pega isso aqui, olha, é tranquilo, ó. Isso aqui já tem precedente. Se a gente chegar nos 3 mil dólares, e depois subir, repetindo uma oscilação, para a qual já existe precedente, né? que foi lá em 2011, né? Então, se acontecer isso, quando é que a gente chegaria nos 100 mil dólares? Nós chegaríamos em 100 mil dólares dia 10 do 8 de 2018. Dia 10 de agosto, nós podemos estar em 100 mil dólares. Poxa, eu não estou sendo otimista demais. Não, eu estou sendo absolutamente realista, né? Porque já tem um precedente, temos outro precedente aqui. Se a gente puser isso aqui, aqui, nós iríamos para, eu vi aqui, 50 mil dólares, aí vai um pouco menos, dia 1 do 10 de 2018. E se a gente pegar esse outro precedente aqui, foi a onda 5 da onda 3, e pusermos aqui embaixo, né? Considerando que o mercado possa até cair para esse suporte aqui a 3 mil, né? Que é essa verde aqui. Então, nós poderíamos chegar aqui em em 35 mil dólares no dia 14 de agosto de 2018, né? E daqui, não sei para onde iríamos, né? Então, minha gente, o fato é que nós, ao contrário do que eu tenho visto muita gente comentar, nós não estamos numa tendência de baixa de longo prazo. Isso aqui não é uma tendência de baixa de longo prazo. Uma tendência de baixa de longo prazo é composta de topos e fundos consecutivamente mais altos. E nós tivemos, não dá para a gente comparar esse, no processo de oscilações desse tamanho aqui, onda 1, onda 2 e onda 3, não dá para a gente achar que isso daqui é uma onda. Isso aqui é uma onda comparável com essa onda aqui, com essa onda e com essa onda. Então, essa aqui, nós tivemos um primeiro movimento de baixa, e só teremos um segundo movimento de baixa que pode muito bem compor uma A, B e C, para depois o mercado ir para a onda 5 da tendência de alta, tá? Porque o que eu acho que aconteceu é onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Essa onda 4 pode já estar terminando ou não. Eu acho que não, porque agora nós vamos para o curto prazo, tá? Então, vejam isso. E quando alguém disser para vocês que estourou a bolha do Bitcoin, você pergunta, ô, meu amigo, será que você não está vendo o gráfico, em vez de ser escala log, escala aritmética? Porque isso aqui é o que a gente chama de no-coiners, carinhosamente dos caras que não têm criptomoedas, ou não estão ligados a criptomoedas, e também as pessoas às quais interessa fazer o que o americano chama de FUD, F-U-D, Fear, Uncertainty and Doubt, medo, incerteza e dúvida, né? Tem muita gente que a quem interessa aqui se suma o Bitcoin, né? Quem são essas pessoas? Ah, eu acho que todo mundo que está ligado à economia atual, que está sendo absolutamente ameaçada e desrupturizada pelo Bitcoin, que é um processo disruptivo que tem muita gente muito importante que fala que Bitcoin é um processo que não tem nada mais importante do que ele e a tecnologia que tem por trás dele desde a internet, né? Tem muita gente também que diz que Bitcoin, não, que blockchain, que a tecnologia por trás do Bitcoin é legal, mas Bitcoin não. A essas pessoas, a gente deve dizer que, veja bem, a invenção do Bitcoin é um processo de se ter um livro contábil descentralizado distribuído, porque livro contábil centralizado já existe mais velho que andar para trás. Livro contábil centralizado. Agora, um livro contábil que cada hora é um que escreve, aí sim, o Bitcoin é que inventou. E o Bitcoin só conseguiu, o Satoshi Nakamoto só conseguiu inventar um processo de fazer um livro. Pô, como é que você faz? Cada hora é um que escreve. Porque ele inventou um processo chamado Proof of Work, prova de trabalho, em que esses, hoje, milhões de computadores, que são o suporte da rede Bitcoin, que são o lastro da rede Bitcoin, muita gente me pergunta também, mas isso tem lastro, Fausto? Sim, tem lastro. O lastro do Bitcoin são milhões de computadores espalhados pelo mundo inteiro, cujo poder computacional, como é que nós vamos comparar poder computacional? Ah, já sei. Google. Imaginem o poder computacional do Google. Você pergunta qualquer coisa para ele, responde assim, mas imaginem o poder computacional que está por trás disso. É o maior poder computacional da Terra, numa única empresa, é o Google. Muito bem. O poder computacional da rede Bitcoin é o Google vezes 500. É 500 vezes maior concorda com o poder computacional do Google. Esse é o lastro da rede Bitcoin. Então, para que esses caras estejam cuidando da rede Bitcoin, adivinhem o quê? Por que os caras alugam galpões, compram fortunas em equipamentos dos mais modernos específicos para se tomar conta da rede Bitcoin, e gastam milhões de reais ou de dólares de eletricidade? Ah, muito simples. Por conta de ganharem dinheiro. Que dinheiro é esse que eles ganham que são remunerados e que os fazem continuarem a tomar conta da rede Bitcoin? Um tal de um dinheiro chamado Bitcoin. Porque a cada 10 minutos cria-se 12,5 Bitcoins. E quem leva essas Bitcoins, essa transação que é criada, quem leva é o cara dentre esses milhões de computadores que consegue resolver um problema matemático dificílimo. Se eu pegar o meu computador e tentar resolver, é 10 anos. O poder computacional da rede Bitcoin, entretanto, resolve esse problema em 10 minutos. Até porque ele é programado para resolver esse problema em 10 minutos. Se ele começa, se começa a se resolver esse problema em média menos que 10 minutos, aumenta-se a dificuldade do problema proposto. Pô, mas quem que propõe isso tudo? Um software, né gente? Todo o processo do Bitcoin é comandado por um software que roda na máquina desses milhões de computadores, tá? Muito bem. Então, de volta aqui ao nosso gráfico. Acá estamos nós. É isso mesmo. Então, quando a gente olha um gráfico de Bitcoin em escala aritmética, puxa vida, parece que estourou a bolha, né? Mentira, não é. Porque ninguém vê gráfico em escala aritmética. Só vê gráfico em escala aritmética quem não tem noção do que está olhando. Todo mundo tem que ver gráfico em escala logarítmica. E quando a gente olha um gráfico em escala logarítmica, aí você fala assim, uai, cadê aquela bolha que os caras estavam falando? Pô, o cara deu uma quedinha mexuruca, mexurepa pra caramba. Aqui em 2011 ele deu uma queda muito maior. E hoje está, depois da queda de 2011, Bitcoin está 817 mil por cento acima do que estava aqui. Quer dizer, poxa, então não tem bolha nenhuma, não estourou bolha nenhuma e também não estamos numa tendência de baixa de médio prazo. Porque, vejam, essa tendência, Charles Dow qualificou tempos gráficos, Charles Dow porque é o cara que foi o pai da análise técnica. Ele então definiu a tendência de longo prazo como uma tendência de mais de ano. Tendência de médio prazo como uma tendência de um mês a três meses. de médio prazo de três meses a seis meses. Longo prazo de um ano e curto prazo até três meses. Então, vejam só vocês. A tendência começou aqui, nós temos um, dois, três meses e meio. Isso aqui, mal e mal, é uma tendência de curto prazo. Se nós engatarmos primeira, segunda, terceira e saímos cantando o pneu pra cima aqui, isso aqui terá sido uma pequena correção de curto prazo, na tendência de alta e de longo prazo. Agora, se por acaso esse nível aqui, que nível é esse? Esse nível aqui é o nível de 6.442 ou mais especificamente, segundo as cotações da BitPhoenix, isso daqui é, se não me falem a memória que é isso aqui, ou não, eu posso falar especificamente agora, falando das cotações da Poloniex, aí, esse nível mais baixo é 6.012,60. Então, enquanto nós não rompermos os 6.012,60, o mercado não iniciou uma tendência de baixa de médio prazo. Portanto, minha gente, nós estamos numa tendência de alta e de longo prazo. E você que tem Bitcoins, você que está holding Bitcoins, você que está hodling, está praticando hodl, porque não sabe, um cara publicou uma vez num grupo lá, ele ia falar he's holding, só que ele trocou o D com o L e ficou hodling. E aí o cara fala ah, eu também estou hodling, ah, eu também acho que eu vou hodl. Então, pegou o hodl, H-O-D-L é os caras que estão segurando Bitcoin, né? Se você está segurando Bitcoin, você tem que saber o seguinte, Bitcoin está numa tendência de alta e de longo prazo. Você é trader, você tem condições de, eu fiz aqui, você tem condições de operar, trocar seu Bitcoin por outro ativo, ou talvez trocar seu Bitcoin por real ou por Tether, por exemplo, que é como se você tivesse trocado por dólar, mas você ainda está no universo de criptomoedas, ou você é mais tranquilo e prefere segurar. Se você prefere segurar, nós estamos numa tendência de alta e de longo prazo. É lógico que se você comprou lá pelos 18 mil dólares em dezembro, se você comprou em qualquer situação em dezembro, e também se você comprou em novembro, em que o preço variou de 5 mil dólares até 8 mil dólares, quem sabe você está sofrendo um prejuízo. Mas se você comprou pra baixo de outubro, se você comprou de setembro pra trás, você ainda está no lucro, talvez você possa empatar daqui a pouco, mas a ideia é que o mercado está numa tendência de alta e você está lidando com um ativo que é abs... vou falar de novo, você está lidando, eu falei muito rápido, você está lidando com um ativo que é absolutamente absolutamente disruptivo, vai mudar a face do planeta. Existem hoje 18 milhões ou 17 milhões de pedradas já foram emitidos, as pessoas falam mineradas, eu não gosto dessa palavra, falam que os caras que tomam conta da rede de Bitcoin são mineradores, eles se confundem, eu não gosto disso, os caras tomam conta da rede e o Bitcoin não é minerado, coisa nenhuma, ele é emitido, emite-se 12,5 Bitcoins, por quê? Porque o software definiu que a cada 10 minutos cria 12,5 Bitcoins, por quê? Porque precisava remunerar o cara que está lá resolvendo o problema para que seja cada hora um que vai escrever no livro, em sendo cada hora um que vai escrever no livro, e o que ele escreve no livro? A transação, que eu mandei 5 dólares para um amigo meu, outro dia dei uma gorjeta, eu tenho 200 dólares no meu celular, guardo uma carteira no celular, porque eu faço negócios, intermedio, faço mercado de balcão, eu faço intermediação a partir de uma Bitcoin, já falei aqui antes, então eu ganho comissão com isso e eu deixo lá no meu, é o que eu tenho de Bitcoin, porque eu, enfim, eu comprei um pouco, já vendi, e hoje estou tentando ver se eu consigo juntar Bitcoins, então eu tenho na minha carteira, então eu vou passar para o motorista do Uber, quero passar 5 dólares de gorjeta para ele, então eu faço uma transação no meu celular e isso é transmitido para ele, é essa transação que é escrita no livro contábil, muito bem, então é isso, existem hoje 17 milhões e nós temos 18 milhões, em torno de 17 milhões ou 18 milhões de milionários, pessoas que tem mais de 1 milhão de dólares, se cada um quiser ter um Bitcoin já vai dar briga para saber quem vai ficar com o Bitcoin, depois tem o problema que tem os gulosos, os gulosos são a turma, o pessoal que a turma chama de baleias, as baleias, os whales, são caras que tem muitos Bitcoins, então eu acho que tem tudo para voltar à tendência de alta, agora o que nós vamos fazer daqui para frente é mostrar para você quais são as opções que você tem para eventualmente se aproveitar de uma situação que parece que está indicando que o Bitcoin vai cair para de repente você sai do Bitcoin, vai para a Tether, eu tenho uma outra moeda aqui que eu quero mostrar, não sei se está boa ou não, e eventualmente quando você voltar você consegue voltar e comprar uma quantidade maior de Bitcoin do que você tem hoje, tá? Lógico que para isso você precisa ser trader, você precisa ter, você precisa ser versado em operar nas corretoras que não estão necessariamente aqui no Brasil, estão lá fora, porque as corretoras aqui no Brasil não tem necessariamente essas moedas que eu vou estar recomendando, por exemplo, Tether, nenhuma corretora aqui do Brasil negocia com Tether, Tether é dólar, você, para cada Tether que é um dólar eletrônico, existe um, teoricamente, uma nota de dólar depositada no armazém, armazém que no caso de dólar chama banco, então os caras emitiram lá 2 bilhões de dólares em moedas, em dólares eletrônicos e existem, teoricamente, 2 bilhões de dólares depositados em bancos lá, à disposição de quem quiser eventualmente, que tem Tether, vai lá e fala quero trocar por dólar, o cara teoricamente tem que trocar isso por dólar, mas enfim, então é isso que nós vamos ver daqui para frente, tá? Então vamos lá de volta aqui ao Bitcoin, eu quero agora mostrar para vocês que tudo indica que o Bitcoin vai cair, por quê? Porque nós estamos vendo aqui uma bandeira de baixa, não é isso aí, e rompemos também que eu não mostrei aqui para vocês, eu quero, vou apagar essa primeira reta aqui, e vou mostrar para vocês que nós tínhamos a reta de suporte dessa tendência de alta aqui, que começou em março e que eu já disse para vocês que eu acho que a onda 3 da onda 5, sendo que a onda 5 é essa aqui, porque nós tivemos onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, e agora estamos começando a onda 5, e na onda 5 nós já tivemos 1, 2, 3, 4, 5, é a primeira onda de alta, e agora a ABC, e agora nós estaríamos começando a onda 3, né? então onda 1, onda 2, onda 3, e na onda 3 nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, agora nós estaremos vendo a onda 4 desse processo, essa onda 4 pode muito bem terminar aqui, ABC, e C não vem abaixo da A, isso é possível, mais, ao que tudo indica, chances são de que a gente vai ter uma correção aqui para um nível menor do que esse suporte que está sendo testado no momento, tá? E portanto, a questão aqui agora é saber até onde vai chegar essa onda 4, né? Pelo fato de nós termos rompido essa reta aqui, isso nos, que poderia estar aqui ou poderia também estar aqui, essa reta eu primeiro pus lá em cima, mas ela pode muito bem estar aqui, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, e agora a reta foi rompida, isso significa o quê? Significa que Bitcoin vai corrigir Fibonacci, aqui já corrigiu, mas as chances em função de a gente olhar isso aqui como sendo uma bandeira de baixa, mastro bandeira de baixa que está sendo rompida hoje, ou aparentemente está sendo rompida com essa movimentação de hoje, isso aqui no mínimo projeta os preços para o novo teste dos 6 mil aqui, mas projeta mais, projeta abaixo desse nível e portanto, possivelmente, nós vamos lá testar os 5 mil, isso aqui pode pegar uma inércia e pode muito bem chegar aqui até os 3 mil, até os 3 mil, então nós estamos falando da possibilidade de uma queda, de se vier só até os 6 mil, é 11, é 10%, se vier até correção de 50% aqui próximo dos 4 mil, nós estamos falando em 37%, e se vier lá embaixo nos 3 mil, é 50%, um pouco mais de 50%, portanto, se você cai fora dos seus bitcoins hoje, você pode ter 10% a mais, ou você pode ter 30 e tantos porcentos a mais, ou você pode ter 50% a mais, então, eventualmente, se o mercado vem a 3 mil dólares, você sai dos bitcoins hoje, daqui a pouco, e daqui a pouco quanto tempo pode ser, pode ser muito rápido, porque se aí a gente pega as quedas que aconteceram, se tiver alguma coisa parecida com essa aqui, você vê que, ou isso aqui, sei lá, isso aqui, por exemplo, se a gente tiver isso aqui, então você põe essa oscilação aqui, aqui, você vê que, para ele ir lá, não custa, nossa, isso aqui é muito, isso aqui assusta muito, peraí, vamos fazer uma quedinha assim, por exemplo, que são precedentes que já aconteceram, então você pega esse cara, põe aqui, você vê que pode chegar nos 3 mil dólares, vamos ver quanto é que pode chegar nos 3 mil dólares, se tiver uma coisa parecida com essa daqui que aconteceu lá no passado, chega lá nos 3 mil, que está aqui, vou mostrar os 3 mil que você pode chegar lá em dia 17 de maio, então é aí, é coisa de um mês, qualquer coisa assim, então tem gente que acha que uma possibilidade de uma oscilação dessa vale a pena você deixar de ser holder em bitcoin e ir para as opções, tá? Então é isso, nós estamos baixistas em bitcoin no curto prazo e continuamos altistas no médio e longo prazo, por quê? Mas isso aqui pode ser uma tendência de baixa de médio prazo, sim, mas médio prazo, como já está terminando a tendência de baixa de médio prazo, então mais um mês que seja, ele chega onde ele tem que chegar, reverte e começa a subir, e daí, portanto, a gente no médio prazo, que é de um a três meses, a gente está altista, porque a gente acha que no médio prazo, nos três meses, o mercado já vai estar subindo de novo, e no longo prazo, poxa, nós estamos numa tendência de alta de longo prazo, então não tem razão de a gente estar baixista, né? Por quê? Lembro que a minha tese é muito simples, extremamente simples e diz apenas que, achei o cara que está detonando aqui meus negócios aqui, botar ele aqui, pronto. Então, isso aí mostra pra gente, quer dizer, a minha tese, que eu acho que o mercado vai pra 100 mil dólares, já repeti um monte de vezes aqui, mas uma vez mais, rapidinho, é que o mercado fez um primeiro movimento de alta, onda 1, corrigiu, onda 2, onda 3, e ocorre que este movimento, esses dois movimentos, onda 1 e onda 3, são idênticas, em variação percentual, tecnicamente, são idênticas, a gente vem aqui e compara, você vê que é igualzinho, uma é 50 mil por cento, outra é 52 mil, não importa, tecnicamente você vê, é praticamente igualzinho, então o que eu fiz? Eu peguei esse cara aqui e projetei pra cima a partir do fundo aqui, dentro da ideia simples de que se o mercado fez uma onda desse tamanho aqui, quando ninguém nem tinha ouvido falar, nem sabia que diabo que era esse negócio de Bitcoin, 2011, ninguém sabia de Bitcoin, aqui começaram a ter corretoras e tudo mais, mas agora que a onda 3 é quando, a gente pode esperar que aconteça o auge da euforia, e a gente está vendo, a adesão pública ao Bitcoin é bombástica, é astronômica, o que aconteceu em dezembro, hoje mesmo eu estive na corretora Mercado Bitcoin, porque nós estamos lançando junto com a corretora Mercado Bitcoin o nosso enfoque, enfoque com as cotações da Mercado Bitcoin e roteando para o Mercado Bitcoin, você deve usar o terminal enfoque roteando para o Mercado Bitcoin, porque é muito mais prático, você sai do gráfico e já vai direto, nós vamos estar te mostrando o seu saldo em Bitcoin, o seu saldo em real, na boleta, vai ser muito legal, mas enfim, eu estava lá e eles tiveram coisa como 30 mil, não, 10 mil cadastros num dia, uma coisa, dezembro foi uma coisa explosiva, então de volta a nossa tese aqui, não existe razão nenhuma para eu acreditar que esse terceiro movimento de alta, quando a gente tem essa massificação de uso de Bitcoin, seja para reserva de valor ou para meio de troca, quando o Japão definiu o Bitcoin como um meio de pagamento, quando a Alemanha definiu o Bitcoin como um meio de pagamento, quando o Wall Street deu um endosso explícito para o Bitcoin por conta de ter feito o Mercado Futuro, então por que eu vou achar que esse movimento vai ser menor do que os outros dois? Eu não tenho razão nenhuma para achar que vai ser menor, pelo contrário, não é mesmo? mas vamos deixar para lá ou pelo contrário, imaginando que ele seja igual, o Bitcoin está indo para 100 mil dólares, eu não tenho razão nenhuma para acreditar que ele não vá, o negócio é completamente disruptivo e blá blá blá, bom, muito bem, então vamos lá, Bitcoin está visto e agora nós vamos para as outras coins, Bitcoin, Organizei tudo aqui em ordem alfabética vertical, Bitcoin Cash, minha gente, Bitcoin Cash travou uma batalha com o Bitcoin e a partir do momento que ele rompeu esse suporte importantíssimo aqui, ele dançou, eu acho que ele está vindo para cá, eu não teria e não compraria, pelo contrário, se você tem, eu acho que dá, quem opera, quem tem condições de operar lá na Bitfinex, eu acho que dá até para pensar em uma posição short, uma posição de venda de Bitcoin Cash, então deve cair e esse processo todo aqui projeta isso aqui para baixo, isso aqui para baixo é terrível, porque projeta ele para o nível mais baixo da história dele que é 200 dólares e se ele chegar lá ele provavelmente morre logo depois ou some a moeda, Bitcoin Gold é a mesma coisa, já veio para o saco do Beleléu aqui para baixo de 50 dólares, isso aqui é bandeira de baixo, acho que cai mais, Bitcoin já vimos, Bitcoin já vimos, Dash, Dash, bandeira de baixa, deve testar esses próximos suportes aqui, principalmente esse nível aqui de mais, então Shift eu traço a reta aqui, e isso aqui é esse topo e esse fundo aqui, isso aqui está a 226 dólares, então baixa também para Dash, Ethereum Classic, Ethereum Classic testou esse nível aqui, muito importante nível de suporte e aparentemente está rompendo esse nível importante de suporte, ele vem daqui tudo e pega isso aqui tudo e vejam, a gente acerta esse nível para esse fundo aqui, mas você tem essa acumulação, essa queda aqui, segurou nesse nível aí, um pouquinho acima de 14, esse fundo aqui também segurou nos 14, e esse fundo aqui foi 14 e pouco e o mercado fez uma pequena bandeira nesse nível e aparentemente está escapando da bandeira indo para baixo, isso aqui é muito ruim para Ethereum Classic porque projetaria esse tanto aqui para baixo que nos levaria para um pouco menos de 5 dólares, provavelmente para nesse nível aqui, nesse fundinho aqui que é um pouquinho acima de 5, tá? Então baixa aí, muito grande para Ethereum Classic, né? Vejam, a gente está falando de 63%, mais ou menos. EOS, opa, EOS, aparentemente rompeu, EOS, para quem não sabe, é um concorrente do Ethereum, ele funciona hoje na plataforma Ethereum, mas a partir de, se não me engano, 1º de junho vai começar a ter vida própria, vai ter seu próprio blockchain, e ele pretende ser um Ethereum Killer, ele pretende ser o concorrente que vai tirar o Ethereum da jogada, tá? Ele aparentemente rompeu essa reta e está derivando aqui por cima da reta, eu estou de olho nessa pequena retinha de resistência aqui, se acontecer por acaso isso, a qualquer momento, nós provavelmente vamos soltar uma recomendação de compra de EOS, tá? Se a gente for pegar também Fibonacci e puser aqui nessa reta que foi rompida aqui, nessa tendência que foi revertida, a gente vê que ele já corrigiu 0.382 disso aqui nos 4,50, tá? Então ele pode muito bem, quer dizer, ele já está liberado para partir para mais uma perna de alta porque ele já corrigiu 0.382 dessa perna que começa aqui em outubro do ano passado e vai até aqui e que subiu módicos 3.385%. Muito bem, Ethereum, Ethereum, nossa, está muito feio, né? porque aqui a gente tem o pai de todos os suportes em Ethereum, vejam, esse topo aqui, isso aqui foi um triângulo ascendente que aconteceu na onda 4, um negócio bastante clássico também, primeiro movimento de alta de Ethereum, Ethereum não foi 50 mil por cento que fez o Bitcoin, mas foi 4.400, 4.500 por cento aqui e aqui se a gente pegar aqui de baixo foi 6.900, vou colocar 7.000 por cento, vamos pegar um pouco menos aqui, foi 4.900, 5.000 por cento mais ou menos, tá? Bem, então onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 como um triângulo ascendente, isso aqui é clássico em análise técnica, triângulos ascendentes acontecem na onda 4, quer ver uma, eu vou mostrar para vocês aqui, porque sabe como é, nós temos que matar a cobra e mostrar o pau, não é mesmo? Então vamos lá, vamos ver o triângulo ascendente na onda, cadê o cara? Tatatá, Bovespa, o índice futuro, que eu queria mostrar, sumiu o cara, não, deixa eu ver aqui, ué, eu tinha ele aqui, mas não estou vendo ele aqui agora, deixa eu ver aqui, pá, será possível? É, não está aqui, triângulo ascendente aqui, triângulo ascendente aqui, 1, 2, 3, 4 e onda 5, estão vendo? Tem um ou outro, mas não me falha agora, opa, me falha a memória aqui, então vamos voltar aqui para as nossas criptomoedas, e dizer que Ethereum, a gente está vendo o mercado fazer uma bandeira de baixa no teste desse nível de suporte, bandeira de baixa em teste de suporte significa nível de suporte será rompido, nível de suporte será rompido, esse objetivo aqui provavelmente vai ser atingido, esse objetivo está a 233, 234 dólares, mais ou menos, tá? que é o objetivo dessa formação aqui, que hoje já dá para a gente chamar de formação de cabeça e ombro, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, pá, rompeu, bandeira, está se comportando classicamente, né? Então Ethereum teria aí mais uns 38, 40% de queda, e portanto, não, 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 Ethereum não deve-se ter Ethereum. E otta, minha gente, mesma coisa, olha, rompeu essa reta aqui, aparentemente, e agora o mercado está fazendo uma bandeira de baixa nesse nível aqui, ou se você preferir, ele está fazendo uma bandeira de baixa abaixo desse nível aqui, esse nível aqui desse topo de agosto do ano passado, é, talvez, na verdade, esse nível de suporte possa estar aqui, né? Melhor colocando ele. Mas aparentemente está sendo rompido e o mercado está fazendo uma bandeira de baixa. Agora, tudo que eu falei, minha gente, é o seguinte, se por acaso a gente tiver uma reversão agora, quer dizer, bandeira de baixa, o mercado está rompendo. Se a gente tiver uma reversão importante de candlestick, aí, eventualmente, o mercado estará fazendo diversos bear traps. Eu não acho que é o que vai acontecer. Eu acho que vai romper, está rompendo, tem vários ativos que romper no mercado, vai cair mais e pode cair bastante como nós vimos, tá? É isso aí. Então, de volta aqui ao gráfico, a gente vai, opa, aqui não é ctrl-tab, não alt-tab, agora nós vamos para Litecoin, Litecoin, vejam, rompeu esse canal e está testando esse nível aqui, que é um nível importante de suporte também, vamos destacar ele aqui, e está testando como? Está testando com outra bandeira de baixa, bandeira de baixa em nível de suporte, significa nível de suporte será rompido, porque bandeira de baixa projeta os preços para baixo, para baixo, se romper, se vier para baixo, rompe o suporte, isso projetaria o que? Olha, nós podemos aqui, no caso de Litecoin, pegar esse movimento de baixa aqui e projetar ele para baixo a partir daqui, aí onde nós vamos dar? Nós vamos dar lá próximo dos 80, que é esse topo aqui de setembro do ano passado e esse fundo aqui de novembro, dezembro também do ano passado, tá? E aí a gente, eventualmente, nós podemos estar vendo A, B e C, né? E se a gente pegar a Fibonacci, vamos ver de onde começa esse Fibonacci, começa daqui mesmo, tá? Deixa eu pegar esse pedaço aqui e aí a gente pega a Fibonacci daqui e puxa para cá e a gente vê que, ó, está próximo aqui do, do, está próximo do, do primeiro nível de correção Fibonacci, né? Então, o que pode acontecer é que, eventualmente, isso aqui pega uma inércia, desce um pouquinho mais aqui para o 60, onde tem suporte também, esse topinho aqui, esse outro topinho aqui, tem suporte, então desce por aqui, né? Nessa região aqui, 70, 60, e aqui a gente fica de olho, né? Uma reversão legal de candlestick aqui, eventualmente, a gente passa a ter uma indicação de alta por essas razões aí nomeadas, tá? Monero, minha gente, vejam, rompe a reta, suporte de longo prazo e bandeira de baixa, bandeira de baixa, provavelmente, rompe esse nível de 150 aqui, se romper esse nível, é isso aqui para baixo, esse cara aqui, vamos, esse cara aqui para baixo, né? Porque daí, isso aqui seria um topo duplo, qualquer coisa que o vale, mas a gente pode tranquilamente projetar isso aqui, ou seja, 50 reais, nós estamos em 150, estamos falando da possibilidade de Monero poder cair, nossa, 70%, 70, 71%, então, baixista em Monero, Monero é uma moeda que talvez desse, desse para a gente pensar em entrar short nela, tá? Neo, Neo também rompe o seu nível de, de sua reta, suporte, e aparentemente, também uma pequena bandeira de baixa que deve testar o próximo suporte a 30. O Mais Go, o Mais Go, aparentemente, estava rompendo uma, uma, uma reta, nós até fizemos uma recomendação de compra ontem ou anteontem, porque ele estava aparentemente rompendo essa reta aqui, depois de ter feito um martelo aqui nesse nível importante de suporte, mas isso virou uma bandeira de baixa e hoje, eu acredito que nós já liquidamos, eu infelizmente estive fora hoje, reuniões, e como eu disse já a vocês, e, então, baixa, devemos estar vindo buscar esse próximo suporte aqui de cara, que significa mais 27, 30%, tá? Quentum, Quantum, também, bandeira de baixa, deve vir buscar esses suportes aqui a 10, muito parecido, né? Ripple, Ripple também, está testando sua reta suporte de longo prazo com uma bandeira de baixa, o 0,5 deve ser rompido, o mercado deve cair para 0,2, estamos falando de uma queda de aproximadamente 58, 60% em Ripple. Stella, também, aqui, uma bandeira de baixa, não, não é bem uma bandeira de baixa, né? Mas, é um retângulo, se preferir, né? Um retângulo, ou um pequeno triângulozinho descendente aqui, né? Então, uma flâmula, como preferir, mas essa acumulação aqui está com card, que vai dar continuidade abaixo, esse nível de suporte baixo de 0,20 aí, deve ser rompido, os preços devem, no mínimo, vir testar sua reta suporte de longo prazo, aqui, pelo 0,7, qualquer coisa assim, Zcash, bandeira de baixa, mercado deve, inicialmente, testar o 150, estamos falando de baixa de, pelo menos, uns 17, 20%, aí, deve ter suporte aqui, importante nesse 150, vamos ficar de olho, porque ele está terminando um A, B e C, né? De repente, uma reversão aqui pelo 150 pode ser uma indicação de alta, vamos ficar de olho. agora, eu quero mostrar para vocês, essa outra tela que eu tenho aqui, que é uma tela do conceito de força relativa, minha gente, força relativa é a força de um ativo quando comparada a um outro ativo, tá? Então, do mesmo jeito que a gente faz gráfico de Petrobras em dólar, de Bitcoin em dólar, você pode fazer um gráfico de Bitcoin Cash em Bitcoin. Quando você faz um gráfico de Bitcoin em dólar e o gráfico está caindo, significa que Bitcoin está tendo uma performance pior do que o dólar. o dólar teoricamente fica estável, né? Mas isso fica mais claro quando a gente compara dois ativos que são ativos de mercado de risco. Por exemplo, quando a gente compara Petrobras com Vale do Rio Doce. Então, se o gráfico de Petrobras indexado em Vale do Rio Doce ou contra Vale do Rio Doce, que é a divisão de Petrobras com Vale do Rio Doce, dos preços de Petrobras dividido pelo preço de Vale do Rio Doce, então veja bem, se esse gráfico está caindo, significa que Petrobras está tendo uma performance pior do que Vale do Rio Doce, né? Mas não significa necessariamente que Petrobras está caindo. Petrobras pode estar subindo, o Vale está subindo, o Vale está subindo mais do que Petrobras. E o gráfico mostra uma queda porque Petrobras, porque ele está mostrando a força relativa de Petrobras. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui agora, vamos já para os finalmentes aqui, é um gráfico de Bitcoin Cash quando comparado com Bitcoin. Então, o que a gente está vendo nesse gráfico? Uma tendência de baixa na performance de Bitcoin Cash contra Bitcoin. Ou seja, durante todo esse tempo aqui, que vem de dezembro do ano passado, meados de dezembro do ano passado, até agora, Bitcoin Cash está underperforming em Bitcoin. Isso pode estar acontecendo por três motivos. Bom, o mais dramático seria Bitcoin Cash caindo e Bitcoin subindo. Isso aqui, logicamente, vai cair. Agora, os dois podem estar caindo, como é de fato o que está acontecendo, e Bitcoin Cash cai mais do que Bitcoin. Então, esse gráfico está caindo. Ou, os dois estão subindo e Bitcoin Cash sobe menos do que Bitcoin. Esse gráfico vai mostrar uma queda também. Então, do mesmo jeito que a gente faz análise técnica de Bitcoin em dólar, a gente faz análise técnica de Bitcoin Cash em Bitcoin e de qualquer ativo em Bitcoin. Os níveis de suporte vão estar mostrando o que eles mostram para a gente, as retas de tendência vão estar mostrando, formações gráficas acontecem também. A análise técnica é exatamente igual todos os conceitos de análise técnica se usam para um gráfico de força relativa. É exatamente a mesma coisa. Então, vocês querem comprar Bitcoin Cash? Não, não queremos. Por quê? Porque está em uma tendência de baixa em relação a Bitcoin. Opa, espera aí. É preciso que se tenha em conta que se a gente for comprar um ativo, nós vamos usar qual ativo? Qual moeda? Bitcoin. Então, isso aqui, ou essa parte do programa nosso, do criptográfico, é para quem tem Bitcoin. E eu acabei de falar que Bitcoin vai cair. Então, você pode falar, pô, espera aí. Então, se Bitcoin vai cair, quem sabe eu saio de Bitcoin e vou para um ativo que está com chance de ter uma performance melhor do que Bitcoin? Pode ser que os dois caiam, mas ele pode cair menos do que Bitcoin. E se isso acontecer, o que pode resultar disso? Pode resultar que se ele tiver uma performance melhor do que Bitcoin no próximo mês, e as performances e as oscilações, vocês sabem, nesse mundo de cripto, 10% é mixaria, coisa de 30%, 50%, 100%. Eu vou mostrar um ativo aqui que em dezembro ele foi 10 vezes mais do que Bitcoin, que chama-se Binance, Binance Coin, eu vou mostrar para vocês que eu acho que é uma alternativa. Então, isso pode resultar em você, daqui a um tempo, ter mais Bitcoin. Bom, mas é isso garantido? Não, não, não tem nada garantido, nós estamos falando de mercado de risco, tem risco, e se eu fizer isso tem risco? Tem, claro, tem risco sim, mas se você fizer direitinho tem pouco risco, tá? Então, o que é que a gente vai fazer com Bitcoin Cash? Nós vamos comprar Bitcoin Cash? Não, porque está em uma tendência de baixa na força relativa com Bitcoin. Então, não vamos, é muito melhor ficar com Bitcoin. Opa, já cheguei nele, que, pô, o que é isso aqui, rapaz? O que é isso aqui? Isso aqui chama-se Binance, e Binance, minha gente, Binance, vem a ser um ativo, um token, criado pela maior corretora do mundo, a maior corretora do mundo chama-se Binance. Por que, Fausto, que a maior corretora do mundo é essa? Como é que você sabe disso, cara? Ó, é fácil, é só você entrar no CoinMarketCap, que está aqui, já está, porque toda hora estou olhando esse troço, tá? Aí você vem em Bitcoin, e aí você clica no preço de Bitcoin, aqui 6.830, eu clico no preço de Bitcoin, ele lista todas as corretoras que operam Bitcoin, por ordem de volume, tá? Então, por ordem de volume, você tem aqui, hoje, 362 milhões de dólares, é a BitPhoenix, e a segunda é a Binance, mas acontece que aqui você já tem mais 131 milhões de dólares da Binance, tá vendo? Então, 131 milhões de dólares, com mais desses 296, você já vê por que a Binance é a maior, porque Binance, o que é isso? Que CTRBTC? Eu nem sei o que é CTR, Mas vale até a pena a gente dar uma espiada no CTR, aqui eu cliquei CTRBTC, e agora ele vai, provavelmente, vai listar todas as corretoras que tem CTRBTC, CTR, eu acho que é Centra, bom, deixa quieto, essa aqui é a plataforma da Binance, tá? Então, essa empresa, Binance, criou uma moeda chamada Binance, e a moeda chamada Binance, que eu vou botar aqui, ela hoje, aqui está, por ordem de market cap, de capitalização de mercado, Bitcoin 115 milhões de dólares, é a maior, segunda Ethereum com 37, e a gente indo aqui, você vai ver que a Binance Coin é a décima sexta maior moeda, tá? Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui, portanto, é o da décima sexta maior moeda. E vejam o que está acontecendo com a performance de Binance contra Bitcoin. Bom, aqui em agosto, pouco depois de ele ser lançado, a performance de Bitcoin em relação a Binance, subiu 1.771%, que significa que, se você tivesse uma Bitcoin aqui, se você trocasse Bitcoin por Binance aqui, e destrocasse Binance por Bitcoin aqui, de uma, seria para 17 Bitcoins, tá? E aqui, em dezembro, vejam o tempo disso aqui, é impressionante, né? com a 12 de dezembro para 30 dias, exatamente, tá? 31 dias, em exatamente um mês, a performance dele foi de quase 1.000%, 1.000% praticamente, tá? Então, se você trocasse Bitcoin por Binance aqui, é lógico que você não vai fazer isso aqui, né? Mas você podia fazer aqui, tá? Mas se você trocasse aqui e destrocasse aqui, você ia ter, praticamente, nove vírgula tanto vezes mais, se você trocasse uma Bitcoin por Binance, e depois trocasse Binance por Bitcoin aqui, o que você tinha de Binance, dava para você comprar nove Bitcoins, tá? E o que está acontecendo agora? Olha, isso aqui eu vejo claramente, onda 1, onda 2, onda 3, né? Triângulo simétrico, sei lá o quê, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. E o mercado aparentemente está rompendo esse nível, então eu acho que essa é uma boa opção de compra. Nós ainda não fizemos uma recomendação formal para os nossos clientes, e se você quer informações sobre o nosso produto Enfoque Calls, você pode ver no link aqui embaixo, tá lá, e você pode até ser atendido pelo nosso suporte, porque Enfoque tem suporte, a gente é da velha guarda, a gente tem gente para atender. Ainda está dando com a quantidade de clientes que nós temos para atender com pessoas que falam e tudo mais, e não máquinas, ou não apenas um site. Então essa é uma opção. Então vamos para as outras, perdão, vamos aqui para as outras coins, e agora, eu não mostrei para vocês, então eu vou mostrar para vocês, agora sim, eu volto então para Binance, e mostrei que essa aqui é onda 1, não sei se eu mostrei ou não, acho que não mostrei, então onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, e agora nós estamos rompendo aqui e indo para onda 5, tá, e se for para onda 5, tem chance de ir para 0, 0, 1, e se chegar lá, eventualmente, o mercado tem chance de subir 461%, aparentemente, a não ser que a gente esteja vendo um belo bull trap aí, bull trap é quando rompe uma resistência importante, que aqui é o all times high, o nível mais alto da história, ele aparentemente está rompendo, se ele romper e desromper, se ele é um candle de baixa aqui, violento, ele fez uma reversão, e aí retira o que eu falei, mas aparentemente está rompendo, e confirmando-se esse rompimento, a gente tem essa possibilidade aí de o mercado chegar em 0,01, saindo de 0,01 que está, e portanto, nós estamos aí com 460, vamos dizer 0,01 e pedrada, por isso que dá 461% de possibilidade de alta, o que significa que se você trocar uma bitcoin, você pode eventualmente comprar 4 bitcoins, se ele chegar nesse nível aqui, no período de tempo, que costuma ser um mês, ou coisa que eu valho, tem risco, sim, tem risco, como eu já falei, o risco qual é, você está operando em uma corretora, que é dona da coin, se quebrar essa corretora, se a corretora for hackeada, sei lá, dançou, você vai para a filha de credores, agora o que tem que fazer, você tem que ter o controle das suas moedas, e manda as moedas para a corretora, ou perde, volta para o seu controle, as moedas, a gente tem um lema que diz, a corretora é 15 minutos, você manda as suas moedas para a corretora, faz o que você tem que fazer, faz o serviço, troca por outra moeda, e traz de volta, por acaso Binance, é uma ER20, ERC20, que é um token, baseado na rede Ethereum, e portanto, você pode guardar, na MyEthereumWallet, muito bem, então vamos lá, o que mais, EOS, EOS, minha gente, é outra moeda, que aparentemente, rompeu, essa reta aqui, rompeu essa reta de resistência, se a gente puser Fibonacci, ela não corrigiu exatamente Fibonacci, quase que corrigiu Fibonacci, mas está valendo, ela pode muito bem, isso, quando o mercado não corrige Fibonacci, já parte para, ele pode ter corrigido, porque Fibonacci tem outros livros, que não o ponto 382, ele tem esses outros dois pontos aqui, que é esse ponto aqui, é ponto 2, não sei o que, que também é Fibonacci, então ele já pode ter entrado aí, de certa forma, na faixa Fibonacci, mas não importa, o que importa, é que aparentemente, ele tem uma retinha de suporte aqui, e hoje que muitas altcoins, estão caindo em relação ao Bitcoin, essa está subindo, então rompido esse nível aqui, e dá para a gente até pensar, em estar vendo aqui, uma espécie de um triângulozinho ascendente, então rompido esse nível aqui, um pouco abaixo de ponto 0009, eu acho que pode ser uma boa, você trocar Bitcoins por EOS, Ethereum, não, Ethereum está na tendência de baixa, continua, não faria nada com Ethereum, essas são as duas moedas, na verdade, que eu acho que dá para a gente pensar, Binance Coin e EOS, e Yota, está em tendência de baixa, antes de romper isso aqui, não dá nem para pensar, em querer trocar Bitcoin por Yota, nós estamos falando aqui, agora de Litecoin, também, Litecoin tinha essa reta de resistência aqui, eu até, achei que ele ia dar continuidade, aumentar a performance em relação a Bitcoin, mas aí entrou para dentro de novo, isso aqui está com cara de bandeira de baixa, então não recomendo absolutamente, trocar Bitcoin por Litecoin, NIO, NIO está na tendência de baixa também, está testando esse nível de suporte aqui, mas isso aqui está com cara de um, triângulozinho descendente, deve estourar para baixo, o mercado deve vir buscar essa próxima resistência aqui, que está aqui no ponto 0052, que significaria uma queda, em relação a Bitcoin de 28%, você não quer trocar Bitcoin, porque depois quando você for comprar de novo, você vai comprar 28% a menos, das Bitcoins que você tinha, então você não quer isso, NIO, NIO está também com uma bandeira de baixa, underperforming Bitcoin, você não quer trocar Bitcoin por NIO, NIO, isso aqui é NIO em relação a Ethereum, estão andando de lado, para quem não sabe, o NIO é o Ethereum chinês, e Quantum, Quantum também está por fora, se romper essa reta aqui, 1, 2, 3, 4 pontos, aí a gente começa a pensar na possibilidade de trocar Bitcoin por Quantum, por enquanto não, e isso aqui é Bitcoin Cash, é isso aí. Muito bem, minha gente, me estendi um pouco mais do que eu pretendia, mas acho que estamos em um momento importante, se você teve paciência para assistir o vídeo até agora, eu agradeço, é importante para nós que você assista o vídeo até o fim, o YouTube gosta disso, e ranqueia a gente em uma posição melhor. É isso aí, se gostou do vídeo, dá um like, fale para os seus amigos, assine o nosso canal, clique no sininho, para você ser avisado quando a gente publicar novos vídeos, e até o próximo episódio de Criptográfico. Tchau.